Tchuru-tchuru-tchuru-tchururu Tchururu-tchuru-tchururu Antes de você nos pegar na TV A gente faz muita coisa que você não vê Pra você se ligar na programação A gente roda o mundo, traz informação Pra você relaxar, pra gente pra perder A gente fica ligado até amanhecer Tudo que a gente faz tem uma razão Emocionar você, tocar seu coração Pra fazer a TV que você vê A gente faz muita coisa que você não vê Pra fazer a TV que você vê A gente faz muita coisa que você não vê A gente faz pra você